O projeto que altera o programa catarinense de regularização de débitos inadimplidos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A matéria aumenta de seis para 12 meses o prazo de ingresso no Redim nas operações de crédito que estejam inadimplentes. Em relação aos empréstimos por meio dos programas Emergencial Covid, Recomeça SC e SC Mais Renda Empresarial, em que há subsídio de juros, o prazo será maior, 36 meses a partir da inadimplência. De acordo com o Badesc, a ideia é reduzir o número de empresas catarinenses com dívidas. Também recebeu o parecer favorável dos parlamentares dois projetos de lei que tratam da proibição do uso de fumo em lugares fechados. Como tratam do mesmo assunto, eles foram apensados, ou seja, irão tramitar em conjunto. A CCJ aprovou também o projeto de lei que veda a instalação, adequação e o uso comum de banheiros por pessoas de sexos diferentes em locais administrados pelo poder público, estadual e municipal. Na emenda substitutiva global apresentada pelo próprio autor, ele inclui as instituições de ensino básico, fundamental, técnico e superior.